E já de posse do seu usuário e senha, logo após aprovação do cadastro, você vai acessar agora através do link que está aí na descrição desse vídeo, o site do Sarpas para fazer o registro da sua primeira aeronave, basta você colocar o seu e-mail cadastrado, aquela senha que você criou lá no começo, repetir esses caracteres e clicar em entrar. Essa é a tela inicial após você fazer o seu login, no próximo vídeo você vai aprender a solicitar um voo, nesse vídeo você vai cadastrar sua primeira aeronave, então você vem aqui em aeronaves, basta clicar aqui, na sua tela aí não vai aparecer nenhuma aeronave cadastrada, já que é o primeiro acesso, certo? Então você vem aqui nesse botão verde e clica em adicionar, clicou em adicionar, basta você preencher aqui com os dados da aeronave, o nome é opcional, você coloca o que você quiser aí, besouro, voador, qualquer coisa. O peso máximo de decolagem, essa informação você encontra no site do fabricante do seu drone, lembrando que se for menos de 1kg você tem que colocar 0,700g, 0,700g, enfim. O número do Cisante, para você que ainda não tem o Cisante, você clica nesse link que está no card aí e vai aprender a fazer o registro do seu drone no Cisante. A data de validade no Cisante também, depois que você tiver feito o cadastro lá e automaticamente quando você enviar esse arquivo do Cisante, essas duas opções, elas vão ficar desabilitadas. Feito isso, é só clicar em solicitar o cadastro e as suas aeronaves vão aparecer aí naquele campo da tela anterior. Nada além e no próximo vídeo vamos aprender a solicitar voo.